Comunidades quilombolas, povos e comunidades tradicionais de matriz africana e outros coletivos negros podem concorrer ao Prêmio de Culturas Afro-Brasileiras. Serão selecionados 60 projetos culturais que disseminam a cultura negra. As inscrições podem ser feitas até 6 de novembro por correios ou internet. Informações em cultura.gov.br Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma